Pais dos Loucos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Tio Louco, Zelda Breath of the Wild Uma dica de sobrevivência, pescaria, porque peixes dão bônus quando você cozinha, são importantes no jogo aí E vou dar uma dica de sobrevivência legal, vamos ver aqui, rapidinho Primeiro, quando você joga uma comida na água, atrai peixe, tá vendo ali que eu joguei aquela banana? Atrai peixe Mas a dica principal é a seguinte, em vez de você mergulhar atrás do peixe, joga uma bomba lá, ó E explode a bomba, tá vendo ali, ó Sacou? Olha lá, ó Pronto Deixa eu pegar o set aqui de natação Você pode, com esse set de natação, você pode até nadar mais rápido atrás dos peixes, né Ó Isso aqui é um sapo Não, peixe Estou tomando um baile aqui do sapo Um olé Peguei o sapo Cata o sapo Mas a dica principal é essa Você explodir bomba Pra pegar os peixes que vão ficar boiando É mais fácil do que ir atrás do peixe Então, quando você... E bomba você não gasta, né? A ronda de bomba você não gasta Então, quando você chegar... Opa! Eu tô nadando aqui e os peixes demoram pra aparecer Porque eles ficam assustados, né? Ó um peixe aqui Eles mergulham mais fundo E é mais difícil pegá-los É coisa de pescador Esperar pros peixes aparecerem Joga bomba, explode E aí você pega os peixes pescando muito mais fácil Muito mais fácil Fica a dica aí, vídeo rapidinho pra vocês Explodam os peixes Deixa eu só explodir ali de novo Ó Olha lá Foi Olha lá, três peixes E aí você só pega Tá vendo que fácil? Tranquilo E aí você farma os peixes aí pra fazer comida, poção Às vezes você precisa de peixe pra... Melhorar as armaduras na fada Tem armadura que pede peixe Então fica a dica aí Vídeo rapidinho Espero que vocês tenham gostado Dica aí de Zelda Breath of the Wild Do Tio Louco Valeu pela audiência Beijão da tos Que eu fosse hoje com vocês Até o próximo vídeo E fui!